Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Guerra dos Bastardos que é um romance publicado em 2007 pela Ana Paula Maia no meu vídeo de encerramento do mês de julho eu equivocadamente disse que este daqui tinha sido o primeiro romance da autora quando na verdade trata-se do segundo, o primeiro chama-se O Habitante das Falhas Subterrâneas ou algo do tipo mas é igualmente difícil de ser encontrado mas independente disso, A Guerra dos Bastardos é um romance que já traz vários dos elementos que serão recorrentes e característicos da obra da Ana Paula Maia como por exemplo o hibridismo e a intertextualidade não tanto com a literatura mas com o cinema e com a televisão e isso se traduz por exemplo pelos nomes dos personagens que parecem nomes saídos de novelas mexicanas, isso se traduz também pelo estilo da autora que em muitos momentos lembra um estilo próprio da escrita de roteiros do cinema por exemplo ou ainda pelo uso de técnicas próprias de filmes e de revistas também pulp, trash ou relacionadas ali ao bang bang como por exemplo agilidade narrativa a exploração da violência gráfica a hipérbole em alguns casos nonsense e por aí vai outra característica própria da obra da autora e que já vai estar presente aqui nesse seu segundo romance é a mescla do humor com a tragédia graças ao uso exagerado da violência e daí é apenas para que você visualize isso melhor não sei se você conhece aquele filme do Tarantino o Kill Bill mas existe uma cena em que a personagem da Uma Turma ela vai matar os 88 loucos e daí é braço caindo para um lado perna para o outro aquela sanguinolência aquela carnificina só que ainda assim tudo é posto de maneira tão exagerada com sangue voando e aquela coisa toda que a cena se torna muito mais engraçada do que trágica por conta desse recurso exagerado do uso da violência outra coisa que também vai estar aqui presente e que vai retornar em outros livros da autora é a sobreposição de várias linhas narrativas que ora se distanciam ora se aproximam sobretudo nesse romance aqui que conta com quase 30 personagens se não mais o que é uma coisa incrível então é aquele tipo de livro que você tem que ficar ali anotando os nomes dos personagens porque senão você vai acabar se esquecendo de alguém no fim das contas outra coisa que vai reaparecer em vários outros momentos da obra da Ana Paula Maia mas que já consta aqui neste seu segundo romance é a presença de cenas envolvendo cachorros comendo os próprios donos porcos ajudando a ocultar cadáveres e etc e tal e daí sobre isso principalmente sobre a figura do porco que é uma figura importante dentro da obra desta autora existe um trecho na página 295 em que o narrador está se referindo a um determinado personagem que gosta de manter porcos ali gosta de criar porcos porque quando os homens não dão conta os porcos se encarregam isso se referindo a esse trabalho sujo que é sumir com corpos pois bem e daí o narrador diz o seguinte sobre este personagem que cria porcos devido a criação religiosa gosta de manter vivos em seu trabalho ensinamentos bíblicos quando Cristo teve problemas com certo homem endemoniado foram os porcos que carregaram sobre si suas aflições seus demônios e depois lançaram-se corajosamente de um precipício pondo fim àquele caso e trazendo ao santo homem solução então é muito interessante pensar no modo como a Ana Paula Maia pega este símbolo que dentro da tradição religiosa é um símbolo impuro que é o porco quando você pensa por exemplo no judaísmo isso é mais claro do que no cristianismo e ela pega este elemento impuro e dá a ele um caráter de santidade muito interessante ao recuperar essa passagem bíblica mas enfim então esse é um elemento que vai estar aqui presente também assim como o uso de vários tipos de violência tanto uma violência mais gráfica como o recurso ao gore ao obsceno ao grotesco e a uma linguagem que seja igualmente violenta e incômoda ao leitor quanto a uma violência mais cultural e estrutural abordando temas como o machismo a homofobia a pobreza a desigualdade a indústria pornográfica e etc sendo que tanto no caso da violência gráfica quanto no caso da violência que é mais estrutural e cultural o que se observa aqui é todo um processo que envolve dentre outras coisas a normalização da violência e a animalização do humano paralelamente a humanização do animal né e esse esse processo de animalização do humano é correndo em paralelo a humanização do animal é algo que vai ganhar força no romance que a Ana Paula Maia publicou em 2013 se não me engano que é o de gados e homens que já foi comentado aqui no canal também o link pra ele vai estar lá embaixo na verdade eu vou deixar lá embaixo o link pra uma playlist onde constam vários vídeos que eu fiz aqui sobre os demais romances desta mesma autora mas enfim também vou deixar lá embaixo uma indicação de leitura pra vocês de um artigo da Helena Lozada se não me engano que é um artigo muito interessante e que trata justamente dessas várias representações da violência aqui neste romance então é muito interessante como a autora foi esmiuçando aos poucos a presença desses vários tipos de violência aqui então recomendo fortemente a leitura evidentemente depois de ter lido aqui o romance porque como é um artigo ela vai se aprofundar em alguns aspectos da narrativa que podem estragar o seu prazer de leitura se você ligar pra isso mas enfim o fato é que de todos esses tipos de violência mobilizados o fato é que todos esses tipos de violência mobilizados pela Ana Paula Maia aqui nesse seu livro se ligam muito a uma ideia muito mais cotidiana muito mais banal muito mais comum do que seja o mal porque o mal aqui ele é muito mais imediato e muito mais físico do que aquele mal quase intangível e quase ontológico que nós vemos por exemplo em Assim na Terra como Embaixo da Terra que é um outro romance da autora que também já foi comentado aqui neste canal então eu me lembrei bastante eu fiz bastante essa comparação conforme eu fui lendo aqui este romance outra coisa que vai aparecer aqui que também vai retornar ao longo de toda a obra da Ana Paula Maia é a presença de personagens que executam aquele tipo de serviço que mantém as coisas em ordem pelo menos aparente ou que realizem serviços que por vezes a gente ignora e com isso todos os mais de 20 quase 30 se não mais personagens aqui se enquadram cada um do seu jeito na categoria de marginal né então aqui nós temos matadores de aluguel nós temos traficantes de drogas nós temos traficantes de órgãos agiotas gigolos prostitutas capangas cobradores atores e atrizes de filmes pornográficos e por aí vai e é graças a esse tipo então de serviço que esses sujeitos executam que eles estão completamente invisibilizados marginalizados e embrutecidos porque eles não têm qualquer possibilidade de redenção uma vez que todas as relações que se estabelecem aqui entre esses personagens ou quase todas essas relações se aproximam muito mais da esfera da violência do medo e da crueldade do que do afeto propriamente dito o que acaba fazendo com que esses personagens aqui reajam muito mais do que ajam porque eles estão inseridos em um cotidiano que é tão caótico que tudo que eles podem fazer é seguir o fluxo das coisas então eles não têm muita escolha eles não têm muita escapatória com relação àquilo que lhes vai acontecendo e tudo isso ainda mantém esses personagens atados a uma condição quase animalesca que eu já comentei aqui pra vocês agora há pouco e essa condição marginalizada desses personagens aqui fica clara desde o título do romance quando nós pensamos na palavra bastardo por que ou melhor dizendo bastardos mas por que o bastardo é aquele que é ilegítimo é aquele que deve permanecer oculto o filho bastardo ele tem que ficar ali ninguém pode saber da existência dele por exemplo e portanto o bastardo é aquele que não tem quem seja responsável por ele e é por conta disso que esses personagens aqui tem que se virar o que não significa que todo mundo aqui seja bonzinho que a gente tem que esquecer aquilo que eles fazem de errado na verdade é muito complicado pensar em personagens que sejam completamente bons ou completamente maus quando nós pensamos aqui nos livros da Ana Paula Maia não é à toa que esta autora dedica este seu segundo romance a todos esses a todas essas figuras marginalizadas ela diz o seguinte então na dedicatória aos degenerados despedidos e renegados então essa figura do renegado essa figura do bastardo acaba se adequando muito a todo aquele campo semântico relacionado a palavra marginalizado que geralmente a gente acaba usando para se referir a este tipo de personagem aqui outra coisa que também vai estar presente aqui neste romance e que vai ser uma constante na obra da Ana Paula Maia é um cenário suburbano mas que ao mesmo tempo suspende qualquer tipo de referencialidade que nos permita a identificação deste espaço aqui com algum lugar da realidade objetiva com algum lugar da nossa realidade extra literária o que leva a toda aquela geografia própria da obra desta autora que eu já mencionei em alguns outros vídeos tratando dos romances da Ana Paula Maia ainda pensando sobre neste espaço aqui esse é um espaço que é sempre marcado pela estranheza pelo alinhamento pelo caos pela desigualdade pela velocidade vertiginosa com que as coisas acontecem e principalmente pela violência que eu já mencionei aqui o que ajuda em todo aquele processo de animalização dessas pessoas aqui já que mesmo os espaços em que esses personagens transitam são espaços hostis são espaços que são pouco propícios para a sensação de conforto para a sensação de afeto para a sensação de segurança e aí como nós não temos aqui os nomes que identificam esse espaço porque os nomes passaram por todo esse processo de esvaziamento muito próprio daquele muito próximo daquele processo de esvaziamento pelo qual vão passar os próprios personagens então por mais que nós tenhamos aqui estes espaços não nomeados nós temos essa abundância de características próprias dos grandes centros urbanos brasileiros e essas ações o que acaba fazendo com que essas ações que acontecem nos romances da Ana Paula Maia sejam passíveis de acontecer em qualquer lugar então por quando a autora vai e não demarca especificamente um lugar mas ao mesmo tempo nos coloca características que nos permitem olhar para essa realidade como qualquer realidade de uma cidade grande brasileira é como se ela estivesse falando olha isso daqui poderia acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento do Brasil e tudo isso acaba gerando do Brasil contemporâneo e tudo isso acaba gerando ambientes que são completamente alheios a esses personagens aqui que ao mesmo tempo estão e não estão inseridos nesses espaços o que reforça toda aquela ideia da marginalidade dessas figuras bastardas aqui com as quais nós nos deparamos mas talvez um dos elementos mais importantes da obra da Ana Paula Maia que já está presente aqui é a figura do Edgar Wilson que nesse romance é um cobrador um capanga ali enfim de um agiota e talvez seja a presença deste personagem que perpassa todos os outros romances da autora não sei se isso acontece lá no primeiro mas pelo menos nos que vieram depois desse daqui o Edgar Wilson sempre está presente talvez seja a presença então deste personagem que mais solidifique a ideia de que todos os romances desta autora se passam em um mesmo lugar em uma mesma região ali pelo menos mas enfim postas então todas essas coisas do que é que trata este livro a premissa do romance ela é até que simples mas graças a esse excesso de personagens e ao excesso de linhas narrativas associadas a esses personagens este enredo vai se tornando cada vez mais complexo cada vez mais labiríntico pois bem nós temos aqui o nosso colega Amadeu que já foi de tudo na vida incluindo copeiro camareiro garçom só que atualmente ele é ator pornô né e o Amadeu um belo dia decide ir pedir dinheiro emprestado para um capanga do seu chefe para poder ali ajudar a sua namorada que se chama Gina a pagar uma dívida chegando no escritório deste capanga o Amadeu escuta ali vozes alteradas dentro da sala do homem e acaba percebendo que um assassinato aconteceu ali só que essa bolsa foi a sua sorte ou não porque ao entrar nessa sala para ver o que tinha acontecido o Amadeu se depara com uma bolsa cheia de cocaína o que o Amadeu faz então é fugir dali com aquela bolsa para poder vender toda aquela mercadoria depois já que com o dinheiro ele conseguiria não apenas arranjar a sua vida como também a vida da namorada que é a tal da Gina o problema é que essa mercadoria que está nessa bolsa que agora está em posse do Amadeu pertencia ao chefe do Amadeu que faz de tudo um pouco ele é agiota ele é produtor pornô ele é gigolô ele é traficante ele é organização de lutas clandestinas e por aí vai por conta disso então o Amadeu ou seja esse chefe ele não é assim uma pessoa lá muito católica como diz a minha avó não é? por conta disso então o Amadeu tem que sumir do mapa pelo menos por um tempo o que acaba fazendo com que ele vá morar com o Horácio que é um sujeito que trabalha em uma produtora de filmes B e está mesmo procurando alguém para dividir as contas então o Amadeu meio que caiu do céu na vida do Horácio que agora finalmente vai conseguir colocar as suas dívidas em dia enquanto o Amadeu vai aos poucos ajeitando a sua vida o chefe do Amadeu que se chama Zeferino acaba chamando dois dos seus melhores capangas para que eles cobrem algumas dívidas de pessoas que estão ali devendo ao Zeferino e também para que eles procurem o sujeito que roubou a bolsa com a cocaína sem suspeitar que este sujeito seja o tal do Amadeu que trabalhava como ator em vários filmes da produtora pornô ali que pertence ao Zeferino e quem são afinal de contas esses dois capangas um deles se chama Pablo e uma coisa muito interessante é que o Pablo passa o livro todo meio acuado amedrontado porque ele está tendo um caso com a mulher do Zeferino que é uma atriz pornô chamada Grace Selle uma referência a Grace Selle e uma coisa interessante sobre a Grace Selle é que ela era usada para transportar contrabando pelo seu namorado legítimo e esse namorado legítimo da Grace Selle é aquele mesmo sujeito que estava com a bolsa de cocaína no começo do romance e que acabou sendo assassinado no escritório do capanga do Zeferino quando o Amadeus vai pedir dinheiro para esse sujeito ou seja essa Grace Selle traia aquele cara com o Zeferino e agora ele está traindo o Zeferino com o Pablo e daí fora o fato de que ela é enfim uma atriz pornô então digamos que a vida sexual dela é completamente movimentada ainda que isso não apareça tanto aqui no romance exceto por uma cena que mostra um determinado momento de um filme que essa moça do qual essa moça participou o outro capanga então um dos capangas do Zeferino é esse tal desse Pablo que está com medo do chefe porque está enfim com esse embrolho aí com a mulher do cara o outro capanga é o nosso já velho conhecido e amigo Edgar Wilson e neste livro aqui isso me chamou bastante atenção nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o passado do Edgar Wilson e com isso nós descobrimos que ele foi abandonado ainda na infância e por conta disso ele foi criado por freiras em um convento veja só vocês na adolescência o Edgar foi trabalhar em um mercado em um açouga alguma coisa do tipo e foi nesse lugar de trabalho que ele cometeu o seu primeiro assassinato e daí é claro que eu não vou dar maiores detalhes sobre isso você vai ter que ler o livro para poder saber como foi que isso aconteceu mas enfim o Edgar Wilson tem uma relação muito mal resolvida com uma boxeadora e o nome dessa boxeadora é Gina ou seja o Edgar Wilson tem algum tipo de ligação com a namorada do Amadeu que é o cara que está em posse da bolsa de cocaína que está sendo procurada pelo Edgar Wilson e pelo Pablo então perceba que as coisas vão se tornando cada vez mais complexas e essa Gina está devendo como eu disse para vocês então ela é uma boxeadora e ela está devendo um dinheiro para a patroa do Horácio que é dona daquela produtora de filmes B Horácio é o cara com quem o Amadeu foi morar depois que fugiu com a bolsa de cocaína pois bem por conta desta dívida a Gina acaba aceitando participar de uma luta clandestina que está sendo organizada pelo Zeferino e graças a essa luta então os caminhos dessa moça vão acabar de uma maneira muito aleatória eu diria se cruzando com os caminhos do Horácio que foi colega de quarto do Amadeu que é o namorado da Gina e eu disse que o Horácio foi colega de quarto do Amadeu porque neste meio tempo enquanto todas essas linhas narrativas vão se desenvolvendo apesar de já ter conseguido ali vender as drogas até com relativa facilidade o Amadeu acabou morrendo depois de esconder o dinheiro que ele conseguiu daí é claro que eu não vou dizer como exatamente ele morre mas essa morte dele também acontece por acaso e acaba envolvendo alguns dos outros personagens dessa trama com isso nós temos então com a morte do Amadeu nós temos a aproximação de todas essas inúmeras linhas narrativas que se foram desenvolvendo ao longo do romance porque de algum modo a Gina vai se encontrar com o Horácio com o Pablo com o Edgar Wilson e com vários outros personagens que estão de algum modo implicados aqui nesta guerra dos bastardos referida no título do romance então veja aqui como você deve ter percebido o acaso é o principal elemento que vai movimentar as engrenagens desta narrativa aqui ao aproximar esses e vários outros personagens que eu acabei não citando o problema é que e isso é uma coisa bem problemática em alguns momentos o problema é que o acaso é tanto aqui que por vezes ele beira o inverossímil só que ainda assim logo no início do romance o narrador que também é um dos personagens que vão aparecer aqui em algum momento nos diz o seguinte que coisa mais estranha é a realidade do mundo desolado isso me fez pensar bastante que talvez este lugar dos bastardos aqui funcione quase como uma uma sociedade paralela a nossa sociedade brasileira ainda que ela faça parte intrinsecamente da sociedade brasileira justamente por conta disso talvez a lógica que rege esta outra realidade seja uma lógica completamente diferente e é justamente essa lógica que permite que essas estranhas coincidências aconteçam de maneira quase que ininterrupta ao longo de todo o romance mas o fato é que verossímil ou não essa guerra aqui é cheia de esfaqueamentos esquartejamentos sangue atropelamentos assassinatos violência crueldade sadismo cabeças rolando pela rodovia e etc só que tudo isso é descrito de maneira tão exagerada que acaba se tornando cômico em vários momentos e tudo isso então é protagonizado por músicos decadentes por policiais corruptos por atendentes de videolocadora por pessoas adeptas ali do pompoarismo e vários outros personagens além desses que eu fui citando nomeadamente ao longo dessa minha fala e eu não vou dizer mais nada sobre este livro enfim eu sei que este daqui é um livro mais difícil de ser encontrado hoje em dia ele está fora de catálogo há bastante tempo e quando você encontra geralmente ele está por um preço bem salgado por exemplo lá na estante virtual etc mas ainda assim eu recomendo fortemente a leitura porque é um romance que apesar de não ser o melhor da Ana Paula Maia já traz aqui ainda que de maneira quase que embrionária várias das questões que vão ser muito características da obra desta autora como eu fui mencionando ao longo principalmente na parte inicial deste meu vídeo aqui e justamente por conta disso então eu sugiro com veemência a leitura de mais este romance da autora e agora vamos ver se eu consigo um dia ler o primeiro livro dela que é ainda mais difícil de encontrar do que esse daqui mas eu não perco minha esperança um dia eu ainda chego lá e daí a gente comenta tudo o que a Ana Paula Maia já escreveu certo? é isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito considere se inscrever também lá embaixo um amplexo para vocês todos até o próximo vídeo e tchau 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 tchau